Fê, Curitiba, com vocês, Banda Encontro Quem é livre, levanta a mão pra cima e faz barulho Tira o pé do chão com o bico e vou Quem é livre pra adorar o Senhor nessa noite Você vai cantar comigo bem forte, quero vir, vai Só você Os cegos verão forte, os frutos cantarão Os fatos viverão e os povos adorarão As nevas fugirão, é por ti que eu grito Eu sou livre, livre, livre Livres pra dançar Livres pra dançar Livres pra viver contigo Livres pra dançar 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 Livres pra viver contigo Livres pra viver contigo Livres pra viver contigo Livres pra viver contigo Eu sou livre, eu sou livre Pro lado de água, vai todo mundo com a mãozinha Livre está Livre está Livre está Dançar Livre está Dançar Livre está Viver por ti Livre está Viver por ti Eu sou livre Agora comigo assim bem forte, tá lá Tá bonito Eu sou Agora dos dois lados aqui Eu quero ouvir você cantando comigo bem forte, vai Pro lado de lá Tá bonito Eu sou livre Eu sou livre De novo pra ele Agora bem forte, pra ele você Livre está Quero ouvir Livre está Sai Livre está Dançar Livre está Livre está Viver por ti Livre está Viver por ti Eu sou livre 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 Eu sou livre 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 As palmas em cima As palmas em cima sim Eu sou livre 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 Quem é livre Dá o prato de vitória pra ele Aleluia Olha ali 계xter A Eu sou livre Eu sou livre Eu sou... Ah Eu sou livre 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 Legenda por Sônia Ruberti